Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma e Rancho Live Deixa eu localizar o nosso convidado de hoje Edson, pecuária de precisão Fala Léo, boa noite, seja bem-vindo, Gustavo, Fazenda Mangabeira Presenças ilustres aqui para ouvir um pouquinho esse cara Edson, já mandei convite aí para você, seita aí Opa, boa noite Tá legal? Tudo bom? Bom Tá me ouvindo bem aí? Eu tô, vou até baixar um pouquinho aqui Ih, senhor Eu tô, eu tô, tô falando do, de um tablet Ah, tá É legal E aí, tudo bem? Conexão tá boa? Tá ótima Tá ótima Eu moro, eu moro num bairro aqui Esse horário é bom porque não passa carro de pamonha Mas pamonha é boa, trato consultoria chegando aí, opa, muita gente boa nesse papo Pessoal, obrigado por virem, por nos prestigiarem com o tempo de vocês A gente sabe que as lives estão concorridas aí esses dias, né? Então é um grande privilégio ter vocês aqui, né? E hoje a gente vai bater um papo com esse cara que manja demais de pecuária, de precisão e de gestão Inclusive vira e mexe eu peço uns conselhos pra ele de gestão aqui na E-Rancho Então a gente pede emprestado aí a capacidade um pouquinho pra nos assessorar aqui um pouquinho, né? Então vou deixar você se apresentar, Edson, e depois a gente cai pra dentro do nosso assunto Ô Júlio, boa noite, abraço Beleza Também agradecer aí o, né, todo mundo aí que tá assistindo aí Eu não consigo acompanhar Mas tem uma pessoa especial aí que é a Rafaela, que é a minha filha Rafaela Boa noite, Rafaela, tudo bom? É, o tio O tio Tiago aí Vamos começar já, tudo bem? Vamos tocar? Não, se apresenta aí, quem que é o Edson? Opa, vamos lá Eu brinco, viu, Tiago? Eu falo assim, eu não vou contar meu histórico profissional Senão você vai achar que eu tenho mais de 100 anos Vai durar até amanhã, né, essa live? Vai durar até amanhã Então eu procurei dar uma resumida aqui, né, na minha história E mais pontuar pra justificar onde a gente chegou hoje, né? Eu trabalhei 20 anos num grupo empresarial Hoje eu tô morando em Sorocaba, né? Eu tenho 57 anos e eu trabalhei 20 anos num grupo empresarial aqui em Sorocaba E duas... tem uma história muito bacana, um aprendizado gigante, muito rico Mas duas coisas marcaram, né? Eu passei por todos os departamentos Eu ajudei a construir todas as empresas Mas duas coisas me marcaram bastante Uma delas foi ser gerente de custos de uma construtora Onde o maior custo é o desperdício de material E aí eu vi o quanto era importante o meu trabalho Me senti o cara, né? E foi muito bacana Foi um aprendizado bem bacana E depois, infelizmente, por um acidente, né? Como eu gostava muito dessa parte administrativa Eu ajudava o diretor administrativo da agropecuária E ele tava lá na fazenda, em uma visita Barra do Bugres 2 mil quilômetros de Sorocaba, mais ou menos E a esposa dele tava em Votorantim, uma cidade aqui perto E teve um infarto E aí o cara teve que vir correndo Graças a Deus, ela escapou Mas ele chegou e deu um murro na mesa e falou Não quero mais e tal E aí eu tinha participado de alguns projetos dentro da empresa E aí o presidente da empresa falou assim Edson, você precisa me ajudar Falei, estamos juntos Ele pegou e falou o seguinte Vamos pro Mato Grosso semana que vem Aí eu nunca tinha... Eu tinha vinte e poucos anos de idade Eu nunca tinha andado de avião, né? Falei, tudo bem Vou comprar umas calças plásticas aí Vamos embora E fomos pro Mato Grosso Chegamos lá Minha surpresa A gente visitou a fazenda, tudo Gigante, 6.500 hectares e tal No último dia ele me surpreendeu E falou assim Gente, a partir de hoje o Edson é o diretor da agropecuária Eu não sabia a diferença entre um burro e uma barra Mas eu era um cara bom de negócio De negociação, a parte administrativa Eu sempre fui um cara apaixonado Mas, pra encurtar a conversa Trabalhei durante 20 anos a construtora 12 com pecuária lá no Mato Grosso Por motivos lá particulares A empresa acabou descapitalizando a agropecuária Eu fiquei um pouco chateado Falei, deixa eu procurar novos desafios Aí fui pro mundo da construtoria Rodei com empresas de construtoria de RH De franquias, indústrias, concessionárias e tal E aí, há dois anos atrás Eu tive uma oportunidade de voltar pro mundo pecuário O bichinho pecou, ficou lá Aquela coisa Trabalhei um ano numa empresa Que era ligada com pecuária de precisão E aí eu tive um contato Com o pessoal da Tamars, da Truteste Que estavam trabalhando com um produto similar Mas com uma tecnologia muito mais avançada E aí eu sempre brinco Não foi a Truteste que me contratou Foi eu que contratei a da Tamars Truteste Como cliente Havia um interesse muito grande E uma empresa que a base dela É na meca da tecnologia pecuária Nova Zelândia Austrália, Estados Unidos Então, eu encontrei um ambiente bacana Hoje eu estou fazendo um mestrado De gestão de agronegócios na FGV Um curso maravilhoso Coordenado pela Exalc, pela Embrapa E que tem me apresentado muita coisa Muito aprendizado E a gente acaba aprendendo a ter Respostas qualificadas para os problemas Então, esse é o Edson Então, hoje eu estou lá na DataMars Trabalhando como consultor Para um projeto De consolidação de um produto Ligado à pecuária de precisão A gente já acabou vendendo alguns equipamentos A gente já tem alguns pilotos A gente já tem parcerias com consultorias Mas a gente considera que nós ainda estamos consolidando E o porquê que a gente vendeu A gente teve algumas pessoas que acreditaram E aceitaram o desafio da parceria Porque pecuária de precisão Você tem três ou quatro componentes importantes Um deles é o hardware Em termos de hardware A DataMars Não tem Então, de hardware a gente está praticamente consolidado Tem a segunda parte que é de software Que a gente Inclusive a Ranch faz parte dessa parceria Da integração com o nosso sistema Tem outras empresas também que a gente está trabalhando A terceira é o comportamento animal A gente precisa trabalhar É uma coisa nova Inclusive para o animal É convencer ele que aquilo lá não é um roubal Que ele não vai tomar agulhada Para ele acostumar com tudo isso Então, é um desafio muito bacana A gente tem tido sucesso E o que é bacana Algumas pessoas Mesmo o produto não estar 100% consolidado Elas compraram, acreditaram e toparam a parceria É, Marco Só vou te falar Nômetro o teste envolvido É difícil não ser uma coisa de altíssima qualidade Nós temos um companheiro Ernesto Está aí na sala com a gente Professora Fabiola Um abraço Fabiola já teve a live aqui Acho que é a primeira ou segunda live Mais visualizada da Rancho Impressionante Muito legal Muito legal Mas vamos lá, cara Nós temos três blocos de assunto aqui E o primeiro deles É que você comentou Que eu achei bem legal É você tratar a fazenda como uma empresa E isso difere um pouco da história Porque a história da fazenda Era vista como um outro bicho E a gente vem vindo Vem acompanhando essas últimas décadas E cada vez mais Se puxa Se incentiva A visão da fazenda como uma empresa Então fala um pouquinho disso pra gente O que você tem visto A tua experiência O que se ganha com isso? Então, isso é muito rico Sabe, Thiago Eu vi até pelas suas lives O pessoal falar Para o pessoal do campo Sobre análise SWOT PDCA Sabe? É muito rico isso aí Mas o que eu queria falar É o seguinte A gente ainda Infelizmente No Brasil A gente ainda tem muito pecuarista Da época das capitanias hereditárias Que o cara acha Que o patrimônio dele é a terra Só que ele tem dificuldade de entender Que a grande riqueza dele Não é só a terra É o que ele tira da terra É o que ele tira Desfrute Qual é a rentabilidade Que ele tem E tem um histórico A maioria das empresas É herança Tem uma série só Mas nós não vamos entrar Nessa seara Agora O que a gente Precisa tomar bastante Cuidado É um patrimônio alto Então hoje você tem Fazendas com 10 mil cabeças 20 mil cabeças É um patrimônio altíssimo Que exige um profissionalismo Muito grande A lavoura A agricultura Ela evoluiu rápido Porque ela virou commodity E o commodity Você perde o controle do mercado Então ou você faz a lição de casa Ou você está fora Então eu sempre digo o seguinte Toda empresa Em qualquer tipo de segmento Ela tem que estar calcada Em dois princípios Eficácia estratégica E eficiência operacional Então eficácia estratégica Ela tem que ter um propósito Ela tem que saber Quais são as forças Aquilo que a menina falou Da análise SWOT No que eu sou bom Qual é a minha proposta Para o mercado A partir do momento Que ela definiu Qual é essa proposta Ela tem que fazer bem feito Aí é a eficiência operacional Então eu vou falar Alguns números aqui Tiago Bem bacana Até para contextualizar O porquê Da necessidade Da gente Virar empresa Da agropecuária Virar empresa Porque se não Até fiz assim Paralelo A gente vira Um time de futebol Milionário Dirigido por Amadores Um negócio que gera E a gente vê isso No futebol Infelizmente Então vou falar Os números É bem bacana Porque todo mundo Faz previsões Sobre a pós-pandemia E cara Vai cair o consumo Vai cair Eu e o Tiago Aqui não Nós vamos dar Notícia boa Então Qual que é A grande oportunidade E a pecuária É privilegiada Hoje Pelo repórter Da BIEC 2020 Olha que número Sensacional E por que que exige Que vire-se empresa E seja profissionalizado O Brasil possui 213 milhões De cabeça de gado 162 milhões e meio De hectares A notícia ruim É que um terço É degradado De pastagem É degradada Nós abatemos 43,3 milhões De cabeças Por ano Nós produzimos Isso cabeça Agora carne 10 milhões De toneladas De carne Dessas 10 8 a gente come Aqui internamente E 2 2,5 A gente manda pra fora É um mercado De 618 bilhões E meio É É uma coisa assim É monstro Monstro Você vê 203 milhões Acho que tem mais boi Que gente no Brasil Então E a outra coisa Bacana Que eu recebi Um boletim Essa semana Pessoal lá Do meu mestrado A China Comentei hoje à tarde Com você A China Consome 30% De tudo Que é produzido De comida No planeta Caraja Boca E a notícia Maravilhosa Pra nós É o seguinte Em 20 anos A pecuária Chinesa Ela cresceu 37% Mas o consumo A demanda Deles Aumentou 87% Então Eles não tem Pra onde crescer Eles não tem Pra onde crescer Então Existe uma demanda Reprimida deles De 36% Acima do que eles Produzem É a necessidade Deles Carne suína Que é a preferência Deles Todo mundo sabe Eles foram acometidos Lá Pela peça suína Africana Que praticamente Desemorra O rebanho deles Eles estão Tendo dificuldade E um fator Político Essa briga Estados Unidos Se o Trump Ganhar Vai endurecer Então assim É notícia boa Pra gente Então as possibilidades Pra gente São muito grandes E aí Falando da questão Da questão De você Necessidade De ter um modelo Empresarial Para as fazendas O maior exemplo É a agricultura Hoje Algumas empresas Agrícolas Contratam Diretores De bancos A peso de ouro Para serem Seus gestores Tem gente Muito qualificada No levantamento Principalmente Pessoal de algodão Muito qualificado Se você pegar A mão de obra Da agricultura Entre até 35 50 anos Nessa média É a maior população É quase 40% Da mão de obra Ela tem nível superior Então Sabe Estou absorvendo Um êxodo Da cidade Para o campo Está tendo Está tendo Muita oportunidade Então Antigamente Eu sempre falo Antigamente Se não estudar Fica na fazenda Hoje Para ficar na fazenda Você tem que estudar Hoje Não tem mais opção E aí Tiago Eu queria fazer Uma ressalva O seguinte Não só fazendas Mas todas as empresas Elas foram moldadas Por um cenário Que não existe mais Ainda tem gente Que não caiu a ficha Agora então Com essa questão Dessa mudança É o novo normal Que eles falam Pós pandemia Tudo isso Tem que pensar Tem que agir rápido Tem que remodelar O processo Sabe Tem que ver O jeito O que está fazendo Se realmente O processo é necessário Tira Substitui Precisa remodelar E o pecuarista Precisa pôr na cabeça Que ele não vende boi Ele vende carne Ele vende carne Ele entrega lá Um boi lá De 500 quilos Ele recebe 50 50 No máximo 58% Então ele entrega carne Ele tem que pôr isso Na cabeça E uma coisa Muito importante Bati um papo Com o Ernesto Hoje O dia que você Convidar o Ernesto Você vai ler A riqueza Ele já está Convidado Já está agendado A dele Proibido perder pasto Proibido perder pasto A pessoa precisa aprender Que pasto É agricultura É uma lavoura E a máquina colhedeira Dessa lavoura É o boi Então a otimização Dessa pastagem Ela é subutilizada E isso reflete Na nossa produtividade E a outra coisa Importante Para finalizar Esse primeiro bloco Da necessidade De confinamento Ele é um recurso Para terminação Hoje Desses 213 milhões De cabeça Que nós temos Eu acho que a gente Não tem 10 milhões Confinados E a maioria Da tecnologia Ela está voltada Muito para confinamento Então precisa Ter matéria Na faculdade De ensinar Plantar pasto Ensinar a colher pasto Ensinar a otimizar A colheita do pasto E O resumo De tudo isso É o seguinte A gente sofre Uma pressão Mundial A gente é visto Como Queimada Como desmatamento Desmatamento Peido de vaca Até a nossa Analista Anitta Bumbum Falando Mal do peido Da vaca Aquela coisa toda Então Gente que não é do ramo Falando E na verdade Não é isso O Brasil produz Muito mais Com menos Existe um problema A pecuária Ela ocupa 23% Do território Com baixa produtividade A lavoura ocupa 7% Ou 8% Com alta produtividade Mas isso já está se cruzando Com integração Lavoura-pecuária Mas o gancho De tudo isso É Trabalhada a porteira Para dentro Produtividade Que é a sequência Da nossa conversa Isso aí Não Perfeito Acho que Colocações Extremamente válidas A gente vê Realmente Pecuária De ponta Sendo feita Com maestria No Brasil A gente acabou De entrar o Renato Dib Que é um cara Que é fora de série Nisso É um cara Que tem Uma vivência E modelos Para mostrar Que são Excepcionais O Júnior Também É outro Que está batendo Animais Extremamente precoces Bem terminados E aí junta tudo Junta a questão De você saber A fazenda Que você tem A melhor aptidão Dela A sua melhor aptidão O seu conhecimento É você aliar Esses instrumentos Que você comentou O PDCA O SWOT Você usar Esses instrumentos De gestão Para otimizar Esse resultado final E aí de novo Conhecendo O que você quer Produzir A gente teve Aqui a live Com o Pedro Parente E ele falou Várias vezes Que tem o ponto A O ponto B E o caminho Para chegar lá Então assim Você tem que saber O ponto B E fazer o caminho Inverso Até onde você está E criar uma estratégia Então é De extrema importância Você entender O pecuarista Entender E muitas vezes Não entende Que é o que você falou O cara está criando Boi ainda Quando na realidade Ele está vendendo carne Então o cara está criando Um animal tardio Com pouca terminação Com pouca capa de gordura E está entregando Animal que ele está deixando Está deixando dinheiro Na mesa Então tem que entender O que o frigorífico Está pagando melhor O que o mercado Está pagando melhor E orientar Essa produção Para aquilo E lembrando sempre Que nossa atividade É de longuíssimo prazo O próprio Chaker Fala que Hoje você já tomou As decisões Dos próximos 12 meses Já é passado O próximo ano Exatamente Então a gente precisa Tomar muito cuidado Com isso E fazer um planejamento Adequado E tratar sim A fazenda Como uma empresa Usar os recursos Disponíveis Em empresas Para fazer Esse acompanhamento E essa evolução E até notei aqui Que a gente tem Uma redução histórica De margem De pecuária E que isso acaba Culminando Numa necessidade De melhor gestão Porque tem Tem menos margem Então a gente Precisa aproveitar Cada centavo Que você falou Do desperdício Muito se desperdiça Hoje A nossa média A nossa média Ainda é muito Muito baixa A gente precisa realmente Subir a barra Dessa média Precisa aproximar Os De baixo Dos de cima Diminuir Esse Distanciamento E é grande Tiago A distância Entre A boa Pecuária E a má Pecuária É muito grande É gigantesca É gigantesca É muito grande E assim Até diria Nem a má Pecuária A pecuária média Hoje Se a gente for olhar A pecuária média No Brasil Ainda tem Um caminho A percorrer Que assim Eu comparo Muito o nível De produção Americano Do nosso E assim Se a gente For fazer isso A gente dobra A nossa produção Em 3 a 5 anos Sem derrubar Mais nenhuma árvore Então realmente É só Uma Uma evolução E é uma coisa Que a gente está Ganhando maturidade Então Eu acho que Isso é legal Acompanhar Ao mesmo tempo Que a média Ainda é baixa É se você Acompanhar Os últimos 10 15 20 anos Da pecuária Do Brasil A evolução É espetacular É um negócio Assim A gente perdeu Muita área A gente aumentou Rebanho A gente aumentou Desfrute A gente está Produzindo mais Agora a gente tem Cada vez mais Com a nossa ministra Tereza Cristina Abrindo mais mercados Para nós A gente vai ter Uma pressão maior Para exportar Esse produto O dólar Hoje deu uma caída Mas está extremamente Positivo Para a nossa exportação Então acho que É um momento Muito bom Eu acho que O pós-normal Eu acho que É muito favorável Para a nossa pecuária Então vamos O fator Cristina Joga muito A nosso favor Demais Demais Ela é espetacular As duas Terezas A que a gente teve A live aqui A Tequinha Da SRB Que a live está aí No nosso canal E a Tereza Cristina Nossa ministra Que faz um trabalho Também Fora de série Parabéns a elas E a todas as mulheres Do agro Que a gente tem Várias aqui Na sala com a gente Então vamos voltar Para o nosso Oi? Estão crescendo Mulherada no agro Isso aí Cara É impressionante Olha Nossas usuárias São de uma competência Absoluta É realmente Espetacular Vê-las usando E aderindo A novas tecnologias Evoluindo Essa é realmente Uma coisa Muito legal De ver Muito bacana São muito cautelosas Muito profissionais É realmente Bacana Vamos falar De pecuária de precisão? Vamos lá Que bicho é esse? Isso serve para mim É muito complicado É Na verdade Tem aqueles modismos Indústria 2.0 3.0 4.0 Aí tem a telefonia 2G 3G 4G A gente não tem Nem o 3G Já estão lançando 5G Aquela coisa toda Mas A pecuária de precisão Ela tem uma derivação Tiago Bastante importante Que eu e você Como somos Apaixonados Pelo tema E você tem Uma empresa De software E você é um grande Beneficiário Da pecuária de precisão Porque você agrega Muito valor Para os seus clientes Então eu digo o seguinte Pecuária de precisão Ela tem umas derivações Tem pecuária de precisão Precuária de informação E pecuária de decisão Então o que consiste A pecuária de precisão Primeiro só conceituar Que todo mundo Liga Tecnologia Pecuária de precisão É tecnologia Mas é muito importante A gente falar Que tecnologia Não é só drone Satélite Celular Robô Tecnologia Não é isso A tecnologia Ela é Todos os recursos Ferramentas Métodos A ciência O conhecimento pessoal Dos profissionais Tudo isso Transformado Num resultado Num benefício Para a pecuária É tecnologia Você simplesmente Por exemplo Inseminação artificial É tecnologia Sabe Você usar Cerca elétrica Para administrar Sua pastagem É tecnologia Então Às vezes A mudança de manejo Já é tecnologia Na agricultura Você definir O espaçamento Da plantação A quantidade Populacional Por metro quadrado Posicionamento Em relação A radiação solar O solo Você testar O solo Você corrigir O solo Tudo isso É tecnologia Agora O que acontece Existem recursos De inteligência artificial De algoritmos De algoritmos Robotização O que isso faz Ele pega Essas técnicas Esse método E sistematiza E transforma Isso Ele trabalha Os dados Coletados Que por um ser humano É muito complicado Ele transforma Numa informação Ela transforma Numa informação E aí dentro Da pecuária Tem uma coisa interessante Que foi O que me levou A apaixonar Pelo sistema Da Data Mastro Teste Lá De sistema De pesagem dinâmica São coisas Muito simples É um equipamento É um equipamento Que é aplicado No caminho Para a água A gente aplica Um brinco Com chip No animal Toda vez Que ele vai Beber água Identifica Pesa o animal E manda Para a nuve Manda para o rádio Frequência Para a sede E depois manda para a nuve Essa informação Então Essa movimentação O animal bebe água De duas a seis vezes por dia Ele vai Volta Barriga cheia Barriga vazia Essa massa de dados Ela precisa ser tratada Ela precisa ser tratada E ela vai ser transformada Não é só no ganho Médio Diário Mas numa série De informações Inclusive de comportamento Animal Se o animal Não bebeu água Ele está com algum problema Ele não passou lá Não foi beber água O animal Não bebe água Não está metabolizando A ração que ele comeu Vai ter algum problema De saúde Então E aí Eu separo Em três dimensões Três perspectivas Uma é o tempo O que muda Com a pecaria de precisão Antes E ainda tem As pessoas Que pesam o animal Na entrada e na saída Na entrada Para pagar E na saída Para brigar Com o frigorífico E isso pode levar Um ciclo longo E tudo que acontece De errado O cara engoliu O cara pagou Por isso Todos os erros O cara pagou E o que a pecuária De precisão Hoje não Hoje é feita A pesagem diária Várias pesagens Todo dia Individualmente Não é É individualmente Isso tem uma riqueza De informação Os entendidos Aí os veterinários Os zootecnistas E isso é Sabe É pote de ouro Para eles Em termos de informação A outra é a dimensão É Como você pesa pouco É uma outra coisa No Brasil tem pouca balança O pecuarista ainda Ele está demorando Para aprender Que ele compra peso E vende peso E ele não tem balança Na fazenda Então ele não está Gerenciando nada Então a dimensão Pesa-se Os animais E controla-se Por lote Controla-se Por lote Aí eu digo o seguinte Se eu tenho Um lote De 100 animais E a média Desses animais É 1,2 kg Lá dentro Tem uma turminha Que está dando 1,5 kg E uma turminha Que está dando 800, 900 gramas Se eu pegar Esse detalhamento E ajustar Ou usar Para separar Lótus homogêneos Ou para identificar Animais superiores Não animais inferiores Mas animais Que requeram Outro tipo de cuidado Outro tipo de alimentação Que eu tenha Essa informação Hoje O custo De uma rouba Produzida No confinamento Ele está entre 120 e 130 reais O produzida pasto Entre 80 e 90 reais Então você não vai Se você leva animais Superiores Para o confinamento O que pode acontecer Você pode antecipar A terminação Desse animal Que custa De 10 a 12 reais Por dia Uma diária De um confinamento E isso é muito Representativo Financeiramente E não justifica O cara Comprar uma balança Truteste Eletrônica Com todos os recursos Não justifica Sabe Então É essa mudança De paradigma E a outra É a comunicação E o fluxo de dados Ao invés Da cadernetinha O peão lá Gritando Lá no curral Não O animal passa Identifica Pesa Tudo automático Sem intervenção humana Manda por e-mail Vai direto Para o sistema O sistema analisa O fluxo É muito mais rápido Você imagine agora Nessa época De pandemia Tem o home office E o farm office Alguns que foram Fugiram para a fazenda E estão lá E estão surpresos Porque estão vendo Uma fazenda Que eles não conheciam Que só administrava De longe Mas você já imaginou Uma pessoa Tendo um aplicativo Num celular O acompanhamento Do rebanho dele O rebanho dele É um conta corrente É um investimento Como é que ele está cuidando Disso Está rentabilizando Está dando lucro Está agregando valor Então É essa a questão Da pecuária de precisão Do benefício Que ela traz Em termos de trazer informação Alimentar Toda a cadeia De informação Você pode Por exemplo Através do Acho que talvez A gente vai falar isso Um pouquinho mais na frente Dos beneficiários Então por exemplo Existem dosagens De medicação Que a referência É o peso do animal Se o cara não pesa Como é que ele faz Para dar a dosagem Então existe um desperdício A gente está falando De produtividade Produtividade É fazer mais com menos É reduzir custo Então Tem essas coisas Que a gente precisa trabalhar Tiago Ainda está E uma coisa importante Esses equipamentos De coleta De dados Como o dado É a matéria-prima Da informação Ele tem que ser saudável Ele tem que ser confiável Então é importante Ter um equipamento robusto Confiável Que tenha uma reputação Quanto custa No dia que você embarcar Você comprou aquela balança Mais barata Que a gente sempre fala Preço é o que você paga Valor é o que você recebe Mas é boazinha Não sei o que Você está embarcando Boa e a balança quebra Cara Quanto é de prejuízo Quanto é Falta dessas informações Para você Uma grande disposição A risco Acho que O que a gente vê Primeiro assim O cara que produz peso Não pesa É você confiar E aí você gera Esse ciclo vicioso Que existe Da desconfiança eterna Então tem muita gente Ainda na roça Que pesa no olho E assim Eu nunca vi Ninguém acertar Mas assim Tem muita gente Que confia Nesse peso E aí assim O que eu vejo É que Historicamente Foram muito ruins A experiência Do pecuarista Com tecnologia Então assim Você tinha produtos Difíceis de usar É um animal Que não é muito fácil De manusear De manipular Então assim Tem toda essa Essa bagagem negativa E que hoje A gente está Devagarzinho Trabalhando E mostrando Olha Mudou o mundo Hoje você tem Ferramental Para fazer as coisas De um jeito Muito mais fácil E para coletar O dado Porque antigamente Você não tinha nem o dado Hoje Na maior parte das vezes Você tem o dado Mas você não consegue Lapidar isso Em informação E aí o que que é A gente fala Da precisão A precisão Para mim Ela é conhecimento Que pode ser utilizado Para trazer um melhor Resultado para o pecuarista Eu acho que a gente Pode traduzir bem Precisão nisso E aí assim O que a gente fala Pelo menos No Irrancho É assim Você tem níveis De maturidade Para a precisão É igual você comentou Você tinha o cara Lá atrás Que nem identificava Controlar Por lote Então ele sabia Lá no passo 18 Tem 100 garrotes Entendeu Enfim Era o que ele sabia E aí o próximo passo Ele passou a identificar Usar os brincos Os brincos True test Entendeu O brinco eletrônico Ou então passou A numerar com ferro quente Pelo menos já sabia Esse animal aqui E tal E aí quando ele passa A pesar Ele passa a atribuir Uma informação nova Um dado novo Aquele animal E agora a gente está No ápice Que é um momento Muito legal Que a gente está gerando Um volume de dados De forma automática E que a gente Precisa traduzir isso Em informações Que o pecuário Consiga usar Para ter melhores resultados Então a gente Junta Ferramental de gestão Operação Excelência operacional E a gente busca E a gente busca Esse melhor resultado Entregar esse melhor resultado Eu acho que isso é A gente está indo Para um futuro Muito bacana Muito legal E aí a palavra Que eu uso muito É assim Você passa a ter Maior previsibilidade Que é uma coisa Parar de olhar No retrovisor E olhar no parabriso Exatamente A redução do achismo Então não é Eu acho que Eu vou abater Esse lote de animais Em julho Dia 30 de julho Dia 20 de julho Então a gente Deixa de ter O achismo E passa a ter A confiança Na previsibilidade Que é uma coisa Muito legal E assim Do que você tem visto A precisão Ela traz Quanto mais De dinheiro Para o cara O que ele ganha Aumentando Esse nível De precisão Então Tiago É muito bacana Isso que você Diz pelo seguinte Você resumiu bem A gente tem Uma massa de dados Que transforma Em informação Alguém tem que Fazer uma interpretação E essa interpretação Que é a pecuária De precisão Pecuária de informação E a pecuária De decisão Então precisa saber O que fazer Com essa informação O objetivo Sempre É reduzir custo É agregar valor Para o processo Sempre Ele tem Essa Agora O grande desafio E a gente Tem um lado Bom E um lado ruim A tecnologia Ela tem aproximado Os jovens Do campo Ela tem provocado E ela tem também Aproximado A velha geração Da nova Eu tenho uma colega Aqui A Mariana Que faz um mestrado Comigo Outro dia Ela veio pedir Conselho Para mim Ela tem 20 e poucos Anos de idade Eu já sou tiozão E ela falou assim Edson Eu estudei Eu tenho um monte De conhecimento Eu estou fazendo Um mestrado O meu avô Não deixa Não aceita Minhas opiniões E eu peguei E falei Olha Eu tive uma experiência Muito parecida Eu cheguei Em 20 e poucos Anos de idade Me tornei diretor De um agropecuário Sem entender de pecuário E o cara Que era gerente Tinha 63, 64 anos De idade Nasceu Dentro de uma fazenda E a gente ficou Eu teimoso Para caramba Ele muito mais Um goiano Saudade dele Do seu Reinaldo E foi meu professor Mas eu bati cabeça Durante um ano Eu era muito inocente Eu só consegui Tirar o conhecimento dele Aproveitar E poder ajudar ele Quando a gente se posicionou Um do lado do outro Falei Cara Esquece que eu sou diretor Esquece que você é gerente Esquece que eu sou um moleque bobo Esquece que você é um velho teimoso Vamos fazer em prol do projeto Eu aprendi muita coisa Foi melhor do que faculdade Melhor do que tudo Então o que eu dei de conselho Para a Mariana Falei Mariana Primeiro Não jogue fora o conhecimento Que o seu avô tem Se aproxime dele Mostre para ele Que você está aproveitando O conhecimento que ele tem E vai chegar o momento Que vai existir uma troca E você vai conseguir provar Que Você está vivendo num mundo Que está já Já nasceu dentro da tecnologia Que traz muito benefício E a linguagem universal É o dinheiro É o dinheiro É ganho É reduzir custo Então a gente tem um desafio Muito grande Dessa mão de obra qualificada Para poder trabalhar Essa tecnologia É uma coisa assim Que é um desafio muito grande hoje Tem muita gente trabalhando Mas a gente precisa começar A pensar Nessa questão Você imagine Que O tanto De aplicação Que tem pecuária De precisão Você vai trabalhar lá A gestão da colheita de pasto A questão de Identificar os animais Superiores e inferiores Você usa isso Para fazer previsão de caixa Você usa Para planejar o seu confinamento O seu IATF Você identificar o animal Você usa rastreabilidade Monitora o comportamento Consumo de água Dosifica a medicação Então É muito ganho Em termos de produtividade Essas informações Mas você precisa ter gente qualificada Então tem que ter essa aproximação Da velha Com a nova geração Para que a gente consiga E avançar Porque a pecuária Ela é um campo muito fértil E a tecnologia Ela é muito rica Mas tem que saber lidar com ela Porque ela é perecível Ela é perecível Amanhã Hoje a gente tem uma balança eletrônica Já tem gente tirando foto E não tem mais atidão Que tem uma balança Mas prevê Tem ultrassom de carcaça Tem sensores Hoje Você Na gestão do confinamento Você tem sensores Você tem drone Que você controla A sobra de coxo Você tem o dispenser Que Nessa baia Tem tantos animais De tal idade O trator Eu já programo Quanto que ele vai jogar Então tem muita coisa Tem trabalho Para muita gente Não é para você estudar É para você qualificar Para poder aproximar Né? É A gente fala também Que Assim O Irrancho O que eu via Lá atrás Na fazenda É que se eu chegar A tentar comprar Outras soluções Mas eram Eu não pediria Ao meu gerente Para usar Aquelas soluções Porque para mim Me pareciam difíceis demais Então eu acho Que assim A questão da usabilidade Da tecnologia É um ponto chave Na adoção O Carlão Está aí Da pureza Carlão O Carlão É nosso cobaia De rancho Lá na pureza Passa poucas e boas Lá com a gente Mas Daqui a pouco Está chegando Dois sistemas De pesar dinâmica Para ele Isso aí É Isso aí Vamos Vamos integrar E vamos Vamos gerar E assim Tomando esse cuidado Com a usabilidade Com quem vai usar Eu acho que assim A pergunta Quando você vai desenvolver Um produto É assim Quem vai usar Esse produto E assim Você tentar Ajustar A complexidade De uso do produto Ao perfil De quem vai usar Porque senão A tecnologia Cai em desuso Não tem demanda Não tem aderência Ao mercado Então Eu acho Que o que eu vejo Hoje É muito Essas novas tecnologias Estão nascendo Terem essa aderência A esse público E isso gera Uma maior adoção Pelos pecuaristas Até você comentou Esse conflito Geracional Que é muito Muito frequente Porque você tem Uma geração Mais antiga Mais conservadora E você tem Uma geração Mais nova Mais adepta De tecnologia Querendo mudar E muitas vezes O antigo É conservador E o novo Acha que sabe demais E aí É onde você tem O choque Dos dois Então a gente Teve o Daniel Pagotto Aqui Que é um cara Um grande Conhecedor Desses relacionamentos E é um cara Que trabalha Com maestria Isso aí Então O que a gente Está vendo É isso E a conversão Realmente Aumenta A explosão Da quantidade De dados E agora A necessidade Que a gente Tem De converter Isso em coisas Úteis Para o cara Que a gente Está querendo Gerar valor Que é o pecuarista Então isso é Uma coisa Muito bacana E vem cá Eu tinha lido Do teu O Etimo Mandou um material Muito legal E falava Alguns desafios Da pecuária De precisão Um deles Com certeza É a usabilidade Comenta um pouco Para a gente Tá legal Bom Primeiro Existe um desafio Muito grande Que é Você ter o instrumento Certo Para coletar Os dados O segundo desafio São as conexões Então O melhor sistema Que existe É rádio Ele não falha A internet falha E a gente Tem essa questão Dessa infraestrutura Digital No Brasil Ainda Tem alguns movimentos Mas ainda É bastante deficiente Não chega No campo Ainda Na plenitude Às vezes O cientista Cria um equipamento Lá Maravilhoso E tem essa restrição Dessa estrutura Digital Então Primeiro é isso A questão de coletar Armazenar E você ter equipamentos Confiáveis A gente sempre fala O pessoal da Datamar Sempre fala O seu sucesso Depende da operação Com alto grau De eficiência E você tem que exigir A mesma coisa Dos seus equipamentos Você tem que ter Equipamentos eficientes O segundo desafio Tiago Você já falou Que é Transformar E transformar Esses dados Em informação E correlacionar Com os outros itens Da fazenda E isso é uma coisa Muito importante E isso é um campo Vasto E a outra coisa Você tem que adotar Pecuária de precisão Como uma ferramenta De decisão Ele é o seu guia Ele é o seu guia É muito fácil Você pegar uma planilhinha De Excel Você fala assim Olha Eu tenho um exemplo Eu tenho mil animais Eu identifiquei 70 superiores E 30 inferiores Eu digo Quando é inferior Dentro de um critério Que você usa A gente sabe O animal inferior Ele come E dá o mesmo custo Ou talvez até mais trabalho Que o outro Que dá performance Então essa informação Antecipada Representa Muito dinheiro Mas A pessoa tem que saber O que eu faço Com isso O que eu faço Com essa informação Esse é o É o grande desafio Então aí O outro item Que eu ia falar É O pessoal especializado Pessoal especializado Não 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 se acanhem De investir Em pessoas Sabe Né Não Não Invista em gente Quem vai fazer o negócio Não é a máquina São as pessoas Sabe Com certeza Precita investir Hoje já tem Esses modelos Acho que as meninas Que fizeram aí A live com você Comentaram sobre isso Né Hoje Você precisa Ter um programa De retenção De talentos Né Existe uma Uma estatística Muito chata Né É 85% Dos jovens Que trocam De emprego É por causa Do chefe Sabe É por causa Do chefe É falta De habilidade Do chefe O cara não sabe Dar um feedback Sabe Feedback Ele tem que ser Construtivo Ele tem que ser Estruturado Pra que E o feedback Ele é De duas mãos O líder Não o chefe Chefe é aquele que fala Pode e não pode O líder Verdadeiro Ele dá o feedback Estruturado Pro funcionário De que forma Qual é a expectativa O que a empresa Espera de você E o que você entregou O que você não entregou O que eu posso te ajudar Qual é a sua dificuldade O que eu posso te ajudar E o inverso também O que o empregado O que o colaborador O talento Ele espera Ele espera da empresa Será que a empresa Está entregando Pra ele também Porque o talento Tem que ser tratado De uma forma Diferente Mexer com gente Inteligente É complicado Mas eu Prefiro Brecar Do que empurrar Eu prefiro Brecar O talento Do que ficar Empurrando O cara Não adianta Então Eu acho que Esses Que eu elenquei Eu acho que são Os desafios Da Da pecuária De precisão E gente No final das contas Quem produz É gente Não tem jeito Quem vai ter que Tratar bem o boi Quem vai ter que Coletar informação Quem vai ter que Lidar com equipamento Então realmente Eu acho que Os casos De maior sucesso Que eu penso De pecuária Você tem Excelentes times Apoiando Cada um Desses projetos Que é uma coisa Muito bacana E uma outra coisa Tiago Só para acrescentar As empresas Elas não Não se acanhem Não deixem de investir Em consultoria também Cara Tem muita gente Boa no mercado Tem gente aí Que pode ajudar Muito Às vezes você tem Uma dificuldade Tem um cara Que já tem experiência Tem uma turma aí Muito boa no mercado De consultoria Lógico Tem que dar uma filtrada Também porque Nem todo mundo É tão bom assim Mas tem muita gente Boa E a gente que vive No meio A gente sabe disso Tem muito cara Bom aí Então é um investimento Sabe De repente Contrata o cara E coloca uma cláusula De resultado lá Se o cara Confia no taco Ele topa o desafio Assim como eu Topei Na Na Data Mars A questão Desse produto É um desafio É um desafio Muito grande Mexer com Comportamento animal Tecnologia Mexer com gente É um desafio Mas eu aceitei O desafio E é um Desafio enorme Porque De cara Você Tem várias Dúvidas Relacionadas Ao produto Então sim Se o animal Vai passar Como que vai passar Se vai passar individualmente Quantas vezes vai passar Se vai ser natural Para ele aquilo Então Eu admiro muito Essa tecnologia Acho muito legal Vamos lá Que tipo de controle Que você acha Que uma fazenda Tem que ter Para chegar Para evoluir No sentido De ter precisão Na verdade Um dos principais É controle de peso E o controle de peso Diz muito Sobre O seu manejo Sobre o seu programa Nutricional Sobre a sua genética O grande papel Do pecuarista É agregar Valor Eu compro Bezerro Vira boi magro Compro boi magro Vira boi gordo O papel dele É agregar valor E Por enquanto Não existe Boi de olho azul Ninguém paga Mais por ele O boi Vira carne Lógico Se tem Condição de marmoreio Tem qualidade Dá para poder Pagar um pouco mais Então Eu chamo de Pontos de atenção Tiago Eu chamo pontos de atenção Ganho médio diário Consumo de água O Robert Tanque O nosso colega Fernandão 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 falou muito Sobre isso Custo de produção E aí Custo de produção Entra a questão Da gestão Da colheita Do pasto Eles são de casa Eu acho Que tem muita coisa Para fazer Mas se ele tiver O custo de produção Na mão Ganho médio diário Ele ter o controle De preço de compra E preço de venda É muito importante Porque Ele comprou errado Vendeu errado Ele matou o processo Todo aquele processo Que você fez Ali de produtividade Você matou Então tem que saber Comprar E saber vender Então eu elencava Esses cinco Custo de produção Ganho médio diário Saber comprar Saber vender Saber fazer a gestão Da colheita Da pastagem E o consumo de água Lógico que tem um monte Mas se ele fizer Essa lição de casa aqui Você já vai ter Uma pecuária Muito avançada Com certeza E é uma coisa A gente teve a live Com o Pedro Parente E assim Ele até comentou O caso lá Que o coreano Perguntou para ele Vem cá Mas qual é a sua mágica Ele falou Olha você desculpa Mas eu vou te decepcionar Porque não tem mágica Tem mágica Tem trabalho duro Tem que acordar cedo Tem que fazer a coisa Com método De forma sistemática Então não tem E outro cara Que eu admiro Até segunda-feira A gente vai ter uma live Com o Antônio Schack É o cara Que tem uma metodologia Que você pega o livro dele E lê São coisas Totalmente aplicáveis Muito em linha Com o que você falou aqui Então sim A gestão Ela não deve ser complexa A partir do momento Que você começa A complicar demais Você torna Praticamente impossível A análise dessa informação Ela não é aplicável É Os casos Sucesso Mais Os casos Mais bem sucedidos Que eu conheço São pessoas Que fazem uma gestão Muito simples Mas que se atém Ao essencial Ao básico E essencial Que é muito em linha Com esses indicadores Que você falou Sim Lógico que tem Tem vários Eu vou mandar um abraço Para o Schack Eu sou fã do Schack Eu tenho o livro dele Como ganhar dinheiro Com o Pecuário Ele é um cara Há muito tempo Estou tentando Me aproximar dele Ele é uma referência Para a gente Eu tenho Uma tarefa Eu tenho uma tarefa Lá no meu mestrado Eu estou cobrando O coordenador É simplesmente O Roberto Rodrigues Que já foi presidente Do CRB Deve conhecer a PEC O pessoal E só para você ter uma ideia Os professores nossos Durval Dourado Que é o diretor Da Exalc As referências Lá da Embrapa Sabe O Eduardo Assad O Cetelha Só a cabeceira Só a cabeceira E aí Eu sou meio atrevido Eu falei Cara Precisamos ter mais gente Aqui falando de pecuária E hoje O coordenador Que é o professor Felipe Serigat A gente já está conversando Sobre isso Lógico que para essa Minha turma Eu não vou ser beneficiado Mas para as próximas A gente vai inserir Esse tema Nos mestrados Eu sou professor De MBA E estou fazendo mestrado Para voltar Dar aula para o MBA E dentro dessa linha De pecuária de precisão O meu trabalho De dissertação Ele é sobre produtividade Tudo que eu estou trabalhando Por isso que a A data mars Caiu como baluva Para mim Então é É produtividade Com tecnologia Com pecuária De precisão E um indicador De você Você mede O gap Da produtividade O que você pode melhorar O quanto que isso Vai custar Para você investir E quanto que isso Vai agregar valor Para o seu negócio Ele tem um efeito Eu vou chegar No multiplicador E falar assim Cada um real Que você colocar Na sua fazenda Ela te devolve Quatro Ela te devolve Cinco Ou seja Uma fazenda de 30 Eu coloco 10 milhões Ela não vai valer 40 Ela vai valer 50 Porque muitas melhorias Não requeram Um grau de investimento É questão de manejo É questão de inteligência Usar ciência Usar a tecnologia Para isso Você sai lá Daquele resultado Medíocre Para um resultado Fabuloso E uma outra coisa Que eu ia te falar Tiago A gente teve Uma experiência Recente Eu conheci lá O pessoal Lá de Canarana Mato Grosso Lá o grupo Cunha Cara O nível de profissionalismo É um negócio fantástico A fazenda É uma empresa É uma indústria Só para você ter uma ideia Eles tem lá O Pacheco Que dá consultoria Para eles Tem um pessoal Que trabalha O gerente O gerente Do confinamento É um engenheiro De produção Ele não é zootecnista Ele não é Sabe A gente tem outro cliente Que são parceiros Que estão apostando Gente que gosta De tecnologia O pessoal da PECSA Lá de Alta Floresta Pecuária sustentável Da Amazônia Alvando É um pessoal Que Para eles Eles Estão recebendo O dinheiro De um fundo Lembra aquela Nossa conversa De ter o selo Sustentabilidade Ambiental Social Governança Tudo isso Eles já tiraram De letra A única fazenda No Brasil Que é homologada Para fornecer carne Para o McDonald's Sabe O que ele fez A gente tem Uma parceria De dois equipamentos Para fazer um teste Ele falou Eu quero mais dois Ele está comprando Ele está acreditando Mas é gente Que está em um outro patamar Graças a Deus E vai servir De referência Para as pessoas Que vêm atrás É isso aí Tem que inspirar As pessoas Tem que inspirar As pessoas A gente está vendo Eu vou muito a evento A gente leva a empresa Em muito evento Esse ano Infelizmente A gente foi acertado Em cheio Pelo Covid Nos eventos Mas assim A quantidade De pecuaristas Que a gente vê Buscando melhorar A atividade É um negócio Belíssimo De ver É incrível Porque E é o que você falou Assim gente É o básico Vamos fazer O arroz Com feijão Bem feito E bife Claro Tem que ter O boi no meio Mas assim Vamos 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 Voltar ao básico Fazer o básico Muito bem feito E depois disso A gente galgando Novos passos Meu amigo Já foram Cinquenta Cinquenta e poucos minutos Já Eu vou Não pode falar A minha filha A minha filha Me desafiou Falou Pai Você não vai falar Uma hora Pode por duas horas Mas a gente A gente conseguiu Eu vou só finalizar Porque você quer ir Para as perguntas Claro A vontade Uma coisa Quais os benefícios A pecória de precisão Ela não traz Só benefício A cadeia Ela é muito forte Então Você lembra Que você Tocou no assunto De rastreabilidade Previsibilidade Isso aí Interessa a quem? Só para o pecuarista? Não Isso aí interessa Para a B3 Para o mercado futuro Para o mercado financeiro Para quem investe No negócio Hoje A gente tem Uma modalidade Boitel Que permite Que quem não é Do ramo Invista Você já imaginou Você colocar lá Um dinheiro No boitel E você ter no aplicativo Acompanhamento Da performance Do seu animal Que o cara Está cuidando Lá Sabe? Então A cadeia É muito forte A cadeia é muito forte Informações Para fornecedores De ração Produtos Medicamentos Genéticas A pecuária de precisão Vai alimentar Todas essas pessoas De informação Informação rica E exata Era isso que eu queria Para a gente poder Isso aí Informação precisa Informação de qualidade Até Acho que foi o Mário Mário Rafael Falou aí para a gente Que Qualquer sistema Se entrar porcaria Sai porcaria Para não falar outra palavra Então A gente tem que tomar cuidado Porque a gente alimenta Os nossos sistemas Quaisquer que sejam Para ter uma Uma informação Que a gente tem o dado Que vira informação Que vira conhecimento Que vira dinheiro Para o pecuarista Então a gente tem que Tem que realmente Cuidar dessa informação É E quando a gente fala De raçabilidade A gente fala que O pecuarista Não vai vender Só o boi Ele tem mais ativos Ele vai vender o boi E vai vender A informação Desse boi Como você comentou Aí do boitel Que vai entregar A informação Do boi Do animal Vai fazer a prestação De contas Em tempo real Usando um produto De vocês Que é muito Bacana Sim Maravilha Ajuda até na escala De produção De frigorífico Essas informações Com certeza Com certeza Vamos às perguntas Então Nós temos uma pergunta Aqui do Arroba Richander L Como vocês Como vocês veem A qualidade Da análise Das informações Das propriedades Que usam As tecnologias As ações De aprimoramento Estão sendo acertadas Isso aí Tiago É um desafio Muito grande Inclusive A E-Ranch Está fazendo parte Desse desafio A gente juntou Para o produto Sistema de pesagem dinâmica Eu acho que a maior Inteligência Lá do Miller Da equipe dele Lá da Datamars É no modelo De negócio Então a gente Tem um equipamento Que entrega peso E identificação Eletrônica E essa é a matéria Prima Da informação Agora É como se eu juntasse Sete cozinheiros Eu dei farinha Leite Açúcar Sal Fermento Para todo mundo A E-Rancho Ela vai ter um produto Maravilhoso As outras empresas Cada uma vai ter um produto De acordo com a capacidade De cada empresa Ela vai saber Como usar Como relacionar A gente sempre fala Você tem aquele tratamento De dados Que ele é quantitativo Que é estatística pura E depois você tem O qualitativo Que aí entra Uma série de índices Zootécnicos Sabe Peso metabólico Consumo energético Você entra É mais sofisticado Que você consegue Fazer uma predição Correlacionar O consumo de água O comportamento Ganho de peso Com a raça Com a alimentação E isso é o quali Né Isso é o quali Então Existem empresas hoje Né Muito A irrancha É uma delas Você vem De um mercado De tratamento de dados Você tem uma experiência Da Oracle O que a Oracle faz É banco de dados O que faz Mineralização É mineralização Que fala De dados Então tem muita empresa Mas ainda Tem muita oportunidade Para todo mundo Com certeza Com certeza Com certeza Estamos conectando Estamos de volta Estamos de volta Vamos esperar Só um ou dois minutos E a gente E a gente volta Para a pergunta Bacana E Thiago Depois No final É interessante A gente falar Esse assunto É muito rico A gente tentou compilar E eu como Gosto muito De falar A minha filha Tira um sapo Não pai Deixa o moço Falar Só você Quer falar Mas o assunto Tem muita coisa Que a gente Deixou de falar Mas depois Eu vou pedir um favor Para você A gente poder Talvez não consiga Responder todas as perguntas E passar o contato Da gente A gente continua À disposição É um assunto Tanto para mim Quanto para você Muito apaixonante E tem muita coisa Que a gente Procurou dar uma resumida Até para não ficar Não ficar Cansativa E não esfriar a janta Da turma É isso aí É isso aí Vamos lá Com certeza O assunto é apaixonante E nós somos dois doidos Por gestão Então acaba Acaba rendendo papo Vamos lá O Mão de Obra Rural Perguntou Como está a precisão Com gestão Das pessoas Nas fazendas Para lidar Com essas novas tecnologias E exigência Dessa pecuária De precisão É Aquilo que a gente falou Tiago É um grande desafio Você sabe Que existem Alguns movimentos Se não me engano O Senar De Campo Grande Tem um curso De pecuária De precisão Que eu acho Que teve um movimento O pessoal da Embrapa Então Eu acho Que tem que provocar As pessoas Dos colégios Agrícolas De inserir Essa matéria Essa disciplina Porque Tiago Você concorda comigo Não tem Caminho de volta Não É inevitável Não tem Não tem volta não E esse É o gargalo Então A gente falou Quem se beneficia Da pecuária De precisão Pessoal da área De educação Tem um gap Que pode Fazer cursos Na realidade Todo mundo Se beneficia Sociedade Se beneficia Os animais Se beneficiam O pecuarista Se beneficia A mão de obra Se beneficia Passa a ser Mais valorizada É realmente Eu acho que É esse caminho Que você falou Eu acho que É formação E a gente Tem realmente Uma demanda Muito grande Por mão de obra Qualificada Mão de obra Que consiga Lidar com Essas novas Tecnologias O Ernesto Acabou de perguntar Se tem pasto Rapado Ou pasto Passado É pecuária De precisão Responde aí Ernesto O Ernesto É fera Hoje O Ernesto Ele defende Uma bandeira Bem bacana A gente falou O que é pecuária Ela é muito simples Ela é muito simples Mas ao mesmo tempo Complexa Mas se você fizer O basicão Bem feito Que é Ter boa água Ter bom pasto Saber administrar Esse pasto O Ernesto Fala com muita propriedade Ele berra pelos cantos Do Brasil afora Sobre isso E com muita razão Você imagine Você ter aí Uma gestão De pastagem O que você consegue Com gestão de pastagem A gente sempre fala Do nosso equipamento Que está aí Em consolidação O pasto Ele tem Três momentos Importantes É o momento De entrar O momento De sair E a hora Que você define A carga Ou seja Quantas unidades Animais Você vai colocar Ali Agora O mais importante De tudo Porque é assim A questão De hora de pôr A hora de tirar Normalmente Como é que é feito Visual Porque o animal Não pode comer O talo Porque ele precisa Fazer fotossíntese E se recuperar Não pode crescer Muito porque o animal Não vai comer A planta feia Ele quer comer A planta verdinha E normalmente Existe uma distância Que o animal Percorre Ele vai Que nem a gente Vai no melhor Vai no filé Vai no filé Vai no filé E aí O nosso equipamento Que a gente Está desenvolvendo Ele tem um papel Muito importante Porque a régua É o peso Se você coloca Muita boca Para pouca comida O ganho de peso Unitário Ele é baixo Se você inverte E coloca Muita comida Para pouca boca O gado vai engordar Mas a sua produtividade A roupa por hectare Ela está mais agitada Mas o mais importante Quando você consegue Fazer esse controle De pastagem Usando a cerca elétrica É você que manda Não é o boi Come o que ele quer É você que direciona ele Então Você chega E fala o seguinte Puxa A produtividade Da sua fazenda É alta Mas vai lá no pasto Tem sobra Sempre tem sobra Agora Com a cerca elétrica Não Você consegue otimizar Essa colheita Então Qual que é a consequência Disso A sua produtividade De arroba por hectare Aumenta Não tem dúvida nenhuma O seu ganho de peso Ele aumenta E outra Você está otimizando Um recurso Você investiu Agora É importante investir Em pastagem também Você adubar Se puder irrigar Pasto é lavoura São pastas lavouras Tem que cuidar Pecuarista Lavoureiro de pasto E assim Não se iludam Que com certeza A rouba mais barata Que você vai produzir Vai ser a de pasto Sempre Não tem dúvida E a melhor carne A carne mais saborosa É o boi de pasto Exatamente Edson Então vamos Vou te agradecer Aqui Muito obrigado Pelo seu tempo Olha o papo Foi espetacular É muito bom Ter gente Do calibre De vocês Aqui com a gente Transmitindo um pouquinho Da experiência E cara A porta está aberta Estamos Somos parceirão Legal E até Fazer uma reclamação Que você Me bota O Pedro Parente Na live anterior Eu me senti Muito pequeno Passei mal No final de semana Não Para com isso Você é enorme Na sua área Que isso Sou fã do Pedro E eu vi As suas lives Fiquei muito feliz Do convite Porque as suas lives Eu percebi Foram todas De alto padrão Pessoal Contribuindo bastante Sabe Não é falar De Não é falar De pandemia Não é falar De coronavírus É falar De coisa boa De oportunidade Isso Isso aí daqui a pouco Passa Isso aí daqui a pouco Passa E quando passar Nós vamos continuar Por cima De tudo isso E eu queria Aproveitar Eu não sei Acho que teve Bastante audiência Pelo jeito Teve Foi bom Foi excelente Foi bacana Eu queria aproveitar A agradecer Todo mundo E você Por acreditar Que eu poderia Contribuir Alguma coisa A gente se conhece Pouco tempo Mas a pouca conversa A gente criou Uma simbiose Porque gostamos Das mesmas coisas Pensamos Muito parecidos E isso foi Isso foi muito bacana E também Mandar um abraço Tem um pessoalzinho Lá da Da Tamar Assistindo os parceiros Nosso lá A gente tem uma equipe Lá Nesse projeto Que a gente está fazendo Que é o O Cedir Que cuida Da estrutura O Leandro Que cuida Do rádio O Felipe Que cuida Do software E todo mundo Coordenado Pelo Alexandre Generoso Olha o sobrenome Do cara Alexandre Generoso Ah, ele estava aqui Ele estava aí É, o cara É muito bacana Ele é um dos E o Marcos Que é o nosso Gerente comercial Tem dado apoio Para a gente lá Mas essa equipe técnica Tem me ajudado muito E a gente tem conseguido Eu continuo à disposição Continuo sendo O seu fã Estou à disposição Agradecer A oportunidade E depois Pode disponibilizar O meu e-mail Se alguém lembrar De alguma coisa Tiver alguma dúvida A gente está À disposição Tá bom? Perfeito Meu amigo E o agro não para Então a gente também Não para Vamos embora É isso aí Valeu pessoal Boa noite para todo mundo Fiquem com Deus Obrigado gente Fiquem com Deus Tudo de bom